Qual o último sexo que você promoveu aqui, entre jovem e quem, entre jovem e amarela do amor? Não, então, não queria nem levar muito pra esse lado, porque a gente vai manter os grandes duelos da humanidade, né? E a gente sabe assim, porque, enfim, a humanidade tá com muito ódio, tá com muita raiva e tal, a gente precisa de um pouco de paz, né? E aí seria um duelo de magia, entre dois, entre Jesus e Gandhi, os dois do Magal. É, porque os dois são contra a não-violência, né? Exatamente. Aliás, são contra a não-violência? Não, eles são contra a violência, peraí. Ah, são contra de fazer o mais bueno que tá. Aí ia ser uma briga, e aí? Hã? Hã? Então, aí seria... Ia ser igual um campeonato de Aikido, entendeu? Aikido é uma luta de defesa, ninguém pode atacar. Não tem disputa de Aikido. Aikido, Léo. Aí ficaria um lindo, mas tem um outro. Quem conseguisse voltar pro presente mais rápido, ganhava. Era isso, velho de magia. Mas é que Jesus é um semideus. Aí é meio que injusto, eu acho. Mas Gandhi é a reencarnação de Buda, eu acho. Não sou especialista. Acho que não. Acho que não, né? O Gandhi era o irmão Magrelo. Como que ele pode ser? Não, mito, mito. Falei errado. Não, Gandhi não. Risco o Gandhi. E o Gandhi, ele era em Du. E Du não teria nada a ver em Buda. Risco. Errei. Errei aqui. Não, Gandhi não. Porra, Gandhi. Caraca, me fugiram do cara. É aquele cara que usa toga laranja. Fica lá no... O Dalai Lama. Dalai Lama. Jesus versus Dalai Lama. Ah não, Dalai Lama aí não tá aqui. Aí não dá pra confiar. Aí não dá pra confiar. O que é Jesus versus Iemanjá? Vamos nessa. Mas é na água ou no deserto? Aí tem... Ah... Tem um componente... Tem um... É, Jesus no Pokémon aí... Mas o Jesus anda na água. Tem isso também. Jesus anda sob a água. Iemanjá. Mas a... Jesus vai ser Iemanjá bom. Mas a careca mergulha e... Puxa. Não puxa. Não vai afundar, né? Ele não vai afundar. Mas voltando à ideia inicial. Não... A ideia inicial errada. Totalmente... Você contribuiu aí. Agora o careca do hambúrgui que tá ouvindo já acha que ganha é budista. O cara tá... Aprendeu tudo e nada. Não, Jesus versus Dalai Lama. Mas tem que... Se fosse Jesus contra Dalai Lama, não dá pra confiar. Que Dalai Lama, cê sabe que é... O cara é... Falciane. Ia jogar um pedaço no ônibus. É auspicioso, né? O bicho escravizava os tibetanos lá pra limpar a merda dele. E aí? É verdade. É verdade. É verdade. Não escadaria pra ir no templo dele, fila da puta. Por quê? Foi uma escada rolante, porra. A China invadiu lá, os caras colocaram o elevador e os caras já ficam felizes. Já falaram, isso é tecnologia. É, pessoal, é cara de ditadura chinesa, pelo amor de Deus. Pelo menos tem trem nessa porra, não precisa ir ao pé, caralho. É, então, e aí? E aí, então, é... Aí é os dois que se resolvem, sabe? Jesus e Dalai Lama. Coloca um na frente do outro. Aparentemente, pelo... É... Disfunso de vocês, acho que Jesus ganharia. Mati sou eu também pra julgar. É que Jesus era um cara muito cansado, vivia pregado. Então, ele não... Isso aí, ia estar disposto ali. É, eu não sei por que Jesus e Dalai Lama, os dois sem cueca. Eu não sei por que os dois estão tendo sem cueca nesse confronto. É, eu acho que... Mas tudo bem. Mas os dois com que idade? Os dois com que idade? Tem que ser meio que 30 anos, num auge, né? É, é, os dois com 33. Não, foi o momento mais alto de Jesus aí. Foi o auge. Um metro e meio no chão. Todo mundo via, todo mundo via ele no topo aí. Todo mundo via aquele entre os ladrões. Entre os ladrões. Verdade. Mal santo, né? Mas... Eu assisto os episódios de Gabriel Gaspar, lá vejo um monte de livro de história no fundo, assim, história da humanidade, história do Brasil. Eu penso em um caracuto, não é verdade? Ele se masturba com essas figuras históricas aí, rapaz. Eu tenho que ver o que tem aqui. Rapaz, foi o... Esse cara é o belo de um demente, Wesley. É um carado, maníaco. É assustador, rapaz. Dois reais que você viu o game, mano. É um grande caráter. Dê uma caneta pra cada um, só isso. O Gato. Quem escreve um livro com menos de 300 páginas? Olha ali, Gato. O Gato, tem um mapa-monde ali atrás. Quer dizer que ele tem fetiche por professor de geografia também. Olha aí. Pelo Humboldt, deve ser por um cara assim. Eu fico olhando ali tentando identificar o que é Planalto, o que é Planício. O que é Planalto, o que é Planalto, o que é Planalto. Mas o Gato fica, calma. Ele vai ficar na live privada de vocês. Mas tô com medo agora. Eu tenho que explicar sem cueca. Os Planalto e o Planício, os dois de cueca. Quem ganhou? O que é Planício? A cabeça do Pão é Planalto. Planalto e o Planício, os dois de cueca. Quem causa mais depressão nas pessoas? Obrigado.